Olá, o Guilherme me ajudou muito a voltar a uma organização ideal de estudo, onde eu tinha muita preocupação de otimizar o tempo que eu tinha livre, que não era muito, visto que eu estou trabalhando na Polícia Rodoviária Federal e tenho família, esposa e filho, então eu precisava otimizar cerca de 3 ou 4 horas que eu tinha no dia para realmente estudar forte para concurso. Então foi fundamental essa ajuda do Guilherme, que ele se destaca muito em novas formas de absorver conhecimento e ele me propôs muita coisa, apliquei os ensinamentos ali, tanto em termos organizacionais, como foi o caso de contabilizar muito bem o tempo para cada matéria, mas também seguindo as sugestões diversas de absorção de conhecimento, assim como também as formas de estudo, que seria basicamente exercícios, estudo propriamente dito com livros e também estudo de jurisprudência e resumos. Então foi muito importante esses detalhes, que sem dúvida aceleram em muito a capacidade do candidato para estar apto a enfrentar cada vez mais um grupo realmente de muito conhecimento, que tem sido os grupos que se destacam nos concursos públicos atuais. Felizmente cheguei agora recente, tive o resultado da prova oral para a delegada do Rio Grande do Sul e tive um resultado que considerei muito, muito bom. Então fica aí a sugestão e a dica dessa otimização do aprendizado que você pode ter com um coach de concurso especializado que se atualiza cada vez mais. E aí E aí E aí E aí E aí